Olá amigos, aqui é Aquele Cara para mais uma edição do seu Fortnite em Debate, acompanhado pelo meu querido Dude, fala Dude, e hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais quentes na semana que a gente está gravando isso aqui, a gente está gravando dia 18 de novembro e a polêmica política da semana foi a saída do, ou melhor dizendo, a declaração polêmica do Bolsonaro que fez com que Cuba encerrasse a parceria com o Brasil para o programa Mais Médicos, então a gente vai discutir hoje basicamente os efeitos disso, se tem algum lado positivo, negativo, como que isso vai impactar o nosso país, qual é o legado que o programa deixa, se é que deixa, então Dude, à vontade. Então cara, eu estava pensando nisso semana, eu li bastante sobre esse programa e sobre essa situação essa semana, muito mais do que eu tinha lido sobre o Mais Médicos desde quando ele foi implementado, e eu acho que essa é a maior merda que eu já vi um político fazendo, sendo que ele ainda não ocupa o cargo para o qual ele foi eleito, sabe, o Bolsonaro ele é presidente eleito, mas ele ainda não assumiu, mas o cara já conseguiu fazer um monte de merda e acho que essa foi a maior delas, cara, porque com uma bravata só, com uma tacada só, completamente ideológica, completamente irresponsável, ele deixou mais de 1.500 municípios e mais de 20 milhões de brasileiros sem atendimento médico, sabe, eu acho absolutamente indefensável essa questão, independente do que você acha, tanto do regime de Cuba, que eu sou contra, quanto o contrato que os médicos assinam com Cuba, que eu acho que é injusto, mas independente do que você acha em relação a essas duas coisas, a forma como o Bolsonaro conduziu essa questão dos demais médicos foi um dos maiores desastres em termos de política pública, que eu já vi alguém cometendo na minha vida, assim, sem, e eu não, eu juro que eu não estou sendo hiperbólico, eu pensei bastante nas implicações disso e eu estou, assim como aquele otário do Jordan Peterson, eu estou pensando cuidadosamente cada uma das palavras, eu acho que essa é a maior cagada que eu já vi alguém fazendo só com o uso da retórica na minha vida, pelo menos. Engraçado você ter fraseado assim, porque a gente chegou a conversar, como sempre, a gente já tinha falado um pouco sobre isso em York, e foi novo, foi nova essa escala de dano que você botou, e eu não tinha parado pra pensar nisso ainda, realmente um cara que ainda é presidente eleito, consegui causar uma, ter um impacto tamanho desse sem ter, sequer sido diplomado ainda, o cara não teve nem aposta, não teve nada, e já consegue causar um efeito de escala internacional tão grande, tão independente, depois a gente vai entrar nisso, em linhas gerais eu concordo sim com você, pra surpresa de ninguém, mas a escala disso, que eu lembro também, eu não sei de alguma coisa que tenha um precedente, ou alguma coisa de escala parecida com isso, porque, pelo menos aqui no Brasil, normalmente quando a gente via, a gente viu tipo, o Lula ganhar e tal, a gente via um pessimismo do mercado, o dólar foi pras alturas e tal, mas isso é meio prática padrão, essas especulações normais, mas, eu não me lembro de antes de um presidente tomar posse, aconteceu uma coisa que tenha tipo, tamanha, cara, porque tipo, é política e direito internacional o negócio, você tá com um acordo, foi quanto tempo? Foi mais de 10 anos, não foi? Eu não sei se chega tanto tempo não, acho que os médicos cubanos estão aqui há uns 5 anos, eu acho, eu realmente não tenho certeza em relação a isso. Depois eu coloco na tela qualquer coisa, porque na minha cabeça é um pouco separado, um pouco diferente, eu acho que eu tinha lido alguma coisa tipo, ter durado, acho que 11 anos, e terem investido 7.1 bilhões de reais, se eu estiver falando uma grande besteira eu vou retificar aqui, mas estava na home da Folha, eu posso estar lembrando muito mal, mas seja como for, é porque o foco que vem entrar é justamente esse, era um negócio que, independente de quanto tempo foi muito tempo de parceria, e que trouxe resultados, a gente tem esses números, como você falou, tinha os milhares de municípios que estavam sendo assistidos por esse médico cubano, municípios que agora vão ficar órfãos de médico, porque o médico brasileiro, como a gente até chegou a discutir, não é bem o problema da falta de quantidade, é mais o lance de ninguém estar querendo ir trabalhar nesses fins de mundo, entre aspas, municípios mais humildes, com hospitais piores equipados. Não, e só para pontuar especificamente essa questão, o programa Mais Médicos, ele não é um programa de imigração de médicos cubanos, ele é uma iniciativa para levar a medicina para lugares onde ela é inacessível, seja por questão geográfica, seja por questão de pobreza, ou, como é o caso do Brasil, ambas as coisas. Aí primeiro os caras eles abrem um edital para médicos brasileiros, aí se eles não conseguirem preencher, eles abrem um edital para médicos que sejam brasileiros, mas que tenham se formado fora do Brasil. Se eles não conseguem formar nem com isso, aí sim eles entram em contato com médicos estrangeiros e são, no caso, os cubanos que entraram. Então, tipo, não é uma parada que, tipo, a narrativa que é vendida no Brasil, especialmente na direita em relação a isso, parece que, tipo, o governo do PT, ele podia botar um médico brasileiro ali, mas de propósito ele foi lá e colocou um médico cubano, sabe? Quando, na verdade, isso é uma completa distorção do que aconteceu, sabe? Tipo, os caras não conseguiram preencher as vagas com médicos brasileiros porque, por uma série de razões que envolvem tanto o elitismo dessa classe, quanto o fato das faculdades de medicina estarem concentradas em centros maiores de população, tipo, o cara se forma ou na capital ou numa cidade de médio porte e o cara não quer ir para o interior, uma cidade de mil habitantes, sabe? E é compreensível até certo ponto o cara não querer ir mesmo, sabe? Mas é um problema, essas pessoas precisam de ajuda e esse programa, ainda que eu acho que ele seja um tapa-buraco, ele estava cumprindo bem essa função de ser um tapa-buraco, sabe? Ele estava levando atendimento médico para uma população que antes não tinha. Ainda que ele não fosse sustentável no longo prazo, na verdade, essa é a minha maior objeção com relação ao que o Bolsonaro fez. Não é um fato de que ele tenha sido ideológico e moralista em relação à situação dos médicos cubanos e tirado eles. Foda-se isso, sabe? Tipo, o meu problema é que se ele quisesse fazer isso, ele que fizesse uma parada, tipo, pensada, sabe? Ele, tipo, ó, essas são as medidas que eu vou fazer para interiorizar a quantidade de médicos para que os médicos brasileiros possam preencher essas vagas. Eu vou fazer isso, isso e isso. E em dois anos nós vamos ter só médicos brasileiros e vamos mandar os cubanos de volta. Foda-se, sabe? Acho ótimo, acho até melhor. Só que, tipo, não foi feito isso sim, sabe? Foi o oposto disso, na verdade. E parece que isso dita o modo desoperante dele antes de assumir o cargo, que nem a gente foi discutir antes, mas a polêmica pouco antes dessa foi a questão de Jerusalém. E aí parece que ele toma as decisões sem pensar, tipo, ele vai e bate o martelo sobre, ah, tipo, você vai, você se posiciona contra países e países que estão aliados a eles e você não recebe nada em troca. Então, por exemplo, você vai e muda lá de Jerusalém e aí com isso você deixa o Egito puto da vida e o Egito corta o apoio ao Brasil, tipo, cancela a visita que eles iam fazer e aí depois tava vendo lá o número do Egito importando carne pra caramba, então é um dinheiro que você potencialmente pode parar de ganhar. Sim, sim. Não apenas o Egito como o mundo árabe. Compra briga com o mundo árabe, você tá perdendo dinheiro e o que você tá ganhando. Porque, tipo, você abraçou, ok, não é uma surpresa, porque ele tava falando mesmo, queria fazer isso e tudo bem. E, tipo, não é como se Israel tivesse assim, olha só, ou vocês adotam a capital como Jerusalém ou a gente vai, tipo, explodir vocês, sabe? Sim, Israel tava tipo de boa, sabe? Não tinha nada em jogo nesse sentido, tava, tava, pra gente, pelo menos, tava pacificada a questão, que a gente tava num, a gente tava tranquilo sobre isso. A gente tinha nossas parcerias, tinha nossa diplomacia internacional e tava com nossos acordos de exportação, tava tudo em paz pra gente. Agora, basicamente, a gente mexeu nesse vespeiro e o que que vai vir em troca pra isso? E é a mesma coisa... Nada, absolutamente nada. É, então, é uma decisão que só faz a gente perder. E agora parece que com... E eu só levanto esse assunto por isso. Parece que na questão dos médicos cubanos que, a princípio, eu também diria... Eu não queria que existisse ideologicamente, por mais que seja vazia essa palavra de hoje, mas, enfim, ideologia por ideologia, eu também preferi que o Brasil não tivesse alinhado com o Cuba pra isso, porque eu também não acho certo o tratamento do... dos profissionais lá, as condições com o que vão, enfim. Eu tenho meus problemas com o Cuba também, mas a gente tá numa situação em que essa parceria já foi feita, o Brasil já investiu dinheiro nisso, o Brasil tava em bons termos com o Cuba. E aí você vai, você sabota esse esquema, você vai perder agora, claro, eu tava falando de novo, coisa ruim, mas parece que eram, sei lá, 24 milhões de pessoas que foram atendidas por esses médicos ao longo do tempo de parceria, sei lá. Tinha esses tantos milhões de pessoas nos milhares de municípios ajudados por esses médicos, vão ficar agora sem ninguém. Beleza, você perdeu isso, e o que que tá sendo proposto em troca? Qual é o programa que vai entrar pra incentivar os médicos brasileiros a irem pra lá? Como é que essa população vai receber atendimento? Que tipo de emprego vai ser gerado aqui com o dinheiro que tá parando de ir pra Cuba? Qual é a resposta, você tem o ônus e um bônus? Você já me apresentou o ônus, o ônus é ok, a gente tá perdendo esses médicos todos. E qual é o bônus pra gente? O que que eu tô ganhando com essa perda dos médicos cubanos? Isso parece, são todas decisões que tão ferrando nossa política internacional, que tão com resultado direto, atrapalhando a vida das pessoas aqui, e sem ser apresentado nenhum bônus pra gente. Então isso que me deixa chocado. Não, e outro cara, aí você vem assim, a gente não tá ganhando nada com isso, a gente só tá se fodendo. Aí o que que os ideólogos do Bolsonaro, ou seja, os eleitores dele, tão falando? Ah, eles tão comemorando, tipo, que os direitos dos cubanos escravizados, que é o termo que eles usam, tão sendo respeitados. Caralho, tipo, o salário de um médico cubano no programa de médicos, ele é tipo, é uns 11 mil reais. Só que, uns 70%, ou acho que mais de 70%, se eu não justo, disso vai pra empresa estatal cubana, que meio que gerencia, tipo, ela é meio que uma exportadora de médicos, sabe? Porque Cuba exporta mão de obra de médicos com parte do financiamento da ilha. E tipo, cara, é só um parênteses, mas ninguém tá escandalizado com isso, tipo, Nossa, que absurdo Cuba ganhar um pouco, uma parte do dinheiro dos médicos que Cuba forma de graça, porque as universidades lá são públicas, e tipo, com excelência. Que absurdo o país ganhar um pouco de dinheiro com isso, sabe? Tipo, caralho, sabe? Tipo, é a coisa mais óbvia do mundo, sabe? Os caras tem um recurso que é, temos uma porrada de médicos fodas que nós pagamos pra formar. O que que nós vamos fazer com isso? Vamos ganhar dinheiro com eles, vamos, tipo, alugar esses médicos, sabe? Tipo, essa é a lógica da parada, ele fica chocado. Mas é a parada, a gente não tá ganhando nada com isso, aí a gente meio que tá justificando que os cubanos são escravizados. Cara, tipo, eu vi uma... Tem um site lá no Nexo, eu vou te passar o link depois, você pode colocar na descrição, É... Eles têm uma... Uma matéria que é assim, você bota o seu salário e ele compara com a realidade brasileira. Uma pessoa que ganha 3 mil reais, que é mais ou menos o que sobra pra um médico cubano, tá ganhando mais do que 89% da população do Brasil. Então, tipo, pela lógica desses caras, esses caras que votaram num candidato que quer fuder direito trabalhista, quer fuder o trabalhador ainda mais, pra eles, 89% da população do Brasil poderia ser classificada como escravo, sabe? Só que os caras, eles não fazem a ligação entre as implicações dos argumentos que eles mesmos defendem, sabe? É uma crise de burrice absurda que tá apoiando um projeto totalmente descontrolado de poder e, tipo, agora o resultado prático disso é, antes do cara assumir a posse, mais de 20 milhões de pessoas estão sem nenhum atendimento médico e ele não anunciou absolutamente nenhuma ideia pra resolver isso, sabe? É absolutamente indefensável essa parada do Mais Médicos. Tipo, acho que é isso que a gente tem que deixar mais claro nesse vídeo. Não existe uma forma de defender a forma como o Bolsonaro fez isso. Por mais que você ache que os médicos cubanos de fato deviam sair, não tem como defender a forma, porque a forma só prejudica as pessoas que são pobres e precisam disso.